Puxa fórmula inteiro Gosto muito de cerveja e picanha bem assada Gosto de gente bonita e viola bem tocada Se me pede em casamento, ter compromisso pra quê? Prefiro ter liberdade sem nada pra me prender Chega o dia em semana, fico louca pra sair Procuro um lugar bacana pra poder me divertir Se tiver arrasta-fé e muito louca Eu danço a noite inteira, não dá pra ficar parado Gosto muito de cerveja e picanha bem assada Gosto de gente bonita e viola bem tocada Pois se tem churrasco todo e cachaça com limão Eu pego minha viola cheia de inspiração Canto mal da sertaneja, desce de tremer o chão Eu entro na brincadeira e amanheço no bairro Pra aqueles que me querem bem, desejo felicidade Muita paz, muita saúde e amor no coração Tenho muita fé, Deus, a Ele peço perdão Pra aqueles que me odeiam sem motivo e sem razão Espície a dinheiro Por mais tempo! Por mais tempo!